A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Professora Minerva, quais são os artefatos que você quer recuperar? Tesouros escondidos há muito tempo, o laço da verdade, o amuleto da harmonia e a garra do engano. Oi, eu sou... Bárbara Ann Minerva, eu disse para esperar lá fora. E eu te disse para me chamar de Bob. Diana vai garantir que Bob se sinta bem-vinda. A criança está aqui para me ajudar e não deve ser perturbada, Hipólita. Rainha Hipólita, as relíquias foram escondidas e magicamente protegidas. Se você as encontrar, não mexa nelas. Sou a única que tem permissão para tocar as relíquias. É claro. A lenda diz que a garra do engano dá a pessoa que a usar a capacidade de se transformar numa fera poderosa. Mas também a torna desonesta. Não é demais? Aposto que a Princesa Diana não incomoda a Rainha Hipólita enquanto ela está tentando trabalhar. Princesa Diana. O amuleto. Eu preciso alertar as nativas. Não toquem nada enquanto eu não voltar. Uau, isso é muito irado. Ah! Ah! Leca! Torne tripla de bafo de cão! Fiquem longe dela! Ah! Ah! A maldição era mágica. Uma ilusão. Não conseguiu sobreviver ao laço da verdade. Diana, o que aconteceu? Você mexeu nos artefatos. Não. Eu não mexi em nada. Eu mexi. Desculpa, mamãe. Eu usei o laço da verdade. Eu sabia que não devia tocar nele. Usar o laço desfez a maldição. A sua honestidade e coração puro provaram que o laço deve ser seu. Eu vou honrá-lo e usá-lo para o bem. A gado engano dá a pessoa que a usar a capacidade de se transformar numa fera poderosa. Ai! Deu certo! Bob-Anne, cadê você? Tô indo, mãe! Tá na hora da Mulher Maravilha rever o seu laço. Mas dessa vez, ela é quem vai ficar presa nele. E aí Vista capa Vamos voar basta acreditar Vista capa Vamos lá para luz caminha Vista capa Vista capa